E acesse o site do nosso parceiro reddot, reddotg.com, e fique por dentro de tudo. Adoro seu sorriso. Ele dá um belo alvo. Por que eu nunca consigo uma resposta direta? É sempre... Oh, não! Para de me bater! Ai, minha cara! Eu tenho cinco motivos pra você calar a boca. Se eu quisesse sua opinião, eu tirava na porrada. Vamos pular pra parte legal. Em ação, eu vou te dar uma olhada. Vamos pular pra parte legal. Não, vamos fazer isso, vamos fazer. Vamos pular pra parte legal. E aí, quem precisa de uma surra? A melhor de Piltover. Lá vou eu salvar o dia. Ou acabar com ele. Se você bater num muro, bata com força. E aí O que é isso? O que é isso?